Música Vem cá, será que a gente tá pronto pra sair, irmão? Não, eu tô com medo, velho Quem vai primeiro? Eu vou, eu vou, vai, 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 vai Pessoal, muito obrigado, tamo junto Valeu, rapaziada, fiquem com Deus Eu vou direto pro meu carro, hein, viagem Eu vou no VK Eu vou direto, eu vou direto Vai, vai, vai Eu vou, eu vou Música E aí, tudo bem? E aí, tudo bem? Eu, eu, eu Boa, tamo junto, rapaziada Muita senhora E aí, rapaziadinha, fala mesmo Suavão, tá tranquilão Sem novidade, tranquilão Tudo nosso, toca aí, toca aí É nóis, caralho, quem vai tirar aí? Música É isso, meu irmão, tamo junto Valeu, rapaziada É isso, rapaziada Você é louco, tô entendendo nada, fiquem Olha só, veio cortar o cabelo Bora, velhote Você entendeu alguma coisa? Ô, olha as ideias Nossa senhora, é isso, rapaziada Vamos saindo aqui, tranquilão Entramos no carro Tamo vivo, rapaziada em peso lá fora Graças a Deus A galera é massa, pô, da hora Da hora, isso aqui, pô, reconhecimento O negócio é o próximo assim Opa, tudo bom com vocês? Aqui quem vos fala sou eu mesmo aí Sejam bem-vindos a mais um vídeo Neste humilde canal E hoje, rapaziada, estou aqui com a gata Fala aí, neném Do nada, eu chamei no Opa Do nada, rapaziada Começando aqui um vídeozinho pra vocês Quem tá bem? Ótimo, você Tô tranquilaço, mano Hoje foi um dia longo, rapaziada E vai ser mais longo ainda à noite, né? É Hoje, eu vou virar o Cone E ela vai virar a Arlequina Esquece, esquece, esquece Vai ser um processo longo, né? Você que já fez uma maquiagem Tipo, você virou a Tigresa, né? Pra quem não viu o último vlog Eu falei que era a Tigresa Vou deixar pra vocês um print Do que ela virou Exatamente Cata, hein? Não olha muito, não E aí, hoje Esse processo eu vou passar Porque, mano, esse pá Meu vai demorar umas 4 horas Mais ou menos Pra eu virar o Cone Ela vai virar a Arlequina Um pouquinho mais rápido Quanto tempo você acha que vale? Umas duas horas Umas duas horinhas, mais ou menos E aí, que ela se empolgou aqui E aí, rapaziada Eu vou trazendo pra vocês Informações e atualizações De como vai ser isso aí E logo a gente volta Demorou? Nice O que você tá fazendo comigo, Jérgio? Nada Um novo estilo Eu tô pintando o cabelo Máximo um mês, né? Pra sair Pelo menos faltou não te contar Mas fica pra cima Olha pra eu como tá Os bastidores Só o começo, rapaziada Esse é o primeiro passo E vamos aqui, vamos O processo tá aqui, rapaziada Quantas horas já passaram? Duas horas? Duas horas, rapaziada Na verdade, vai ficar até Tá passando rápido Chegou até um ancião pra ver Que lanceiro aí, gente Enviado Tô virando coringa Não sei se você percebeu Acho que vocês ouviram Você ouviu o Boys? Ah, é porque ele tá viciado Numa série do Netflix Entendeu? Eu já comecei a ensinar O Netflix é mais que o próximo É legal Mas tem alguém de cabelo verde lá? Não tem nada a ver Por que você falou isso? O Muca chegou no quarto Pra falar qualquer coisa O cara veio só pra participar, mano Vamos que vamos, rapaziada Já já eu volto com avanços Vamos que vamos Parece que o progresso tá fluindo Eu acho que vai dar tudo certo Na verdade, tem a ser Nossa Amém Agora que eu vi de perto, né Tem uma ali que tá Ó, me acompanha Ó Como que o Coringa e a Arlequina Vai roubar um banco desse jeito, velho? É isso, rapaziada Boa noite, casal Tamo junto É nóis É isso, rapaziada Menos dois Mas eu tenho certeza que Isso aqui vai valer a pena Menos dois, menos cinquenta Que todo mundo saiu daqui Na verdade, eu e você, Gê Agora Ó Ó a bonitona lá Casiada, ó Se você não conhece o canal da Gê Eu vou deixar o primeiro link na descrição E, mano, vale muito a pena Os challenges que ela faz Tipo assim, não é Só você falar que é um challenge Tipo, muito tempo envolvido Tem tipo, todo um estudo Dá pra notar, né? Tipo assim, tem todo um estudo dela Porque ela não estudou sobre isso Mas ela sabe muito bem fazer, sabe? Então, enfim Se você quiser acompanhar o canal dela O primeiro link na descrição aí Pra vocês Deixa o like aí também pra esse vídeo aí Passar pra mais pessoas ainda E mais pessoas conhecerem o trabalho da Gê Exatamente E esse vídeo foda Porque vocês vão ver o resultado Vai ficar legal Em breve Não tô entendendo que o Coringa tá chorando O Coringa nesse momento tá chorando Porque eu tomaria o lugar dele, hein? Que isso, mano? Eu já posso virar aquelas moleque Pinto pessoal nas festas de criança Na verdade, a produção dos filmes tem que trocar Eu amei a tatu aqui, ó Olha isso, rapaziada Pelo amor de Deus Isso aqui ficou muito real, mano Agora tem que acordar a Alequina A Alequina tá dormindo Quando a gente vai roubar um banco, mano Olha a Alequina, rapaziada Bom, esse é o resultado final, Gê Parabéns Já falei pra vocês no canal dela Eu vou ficar muito triste Acho que eu vou realmente ficar muito triste Quando eu for tirar isso aqui, velho Muito bom Muito bem feito Agora o Coringa vai ter que acordar o bebezão ali, né? É que eu tô com medo Tá fodada Olha só a Alequina Vem comigo Só que pode ser uma tarefa difícil, mas Nada é tão difícil pra Florinda Neném Eu não sei o que a gente termina A Alequina Vamos roubar um banco Não quer roubar um banco agora? Olha a porra Calor vai ficar depois A Alequina tá off, galera Vai deixar eu roubar um banco sozinho? Tô falando do banco imobiliário, viu, galera Vamos ver o que vai se passar nesse momento Bom, eu vou acordar a Alequina E eu já volto Vocês podem ver, rapaziada Esse é o resultado Mano, quantas horas? Tá de manhã, ó Tá de manhã Já passou um tempinho que tá pronto Toda essa produção A Missioneira tá fazendo ali uns conteúdos Ó Bem debochada Rapaziada Na boa Muito louco isso A gente passou muito tempo produzindo tudo isso aqui Agora a gente vai fazer alguns conteúdos pras redes sociais O importante é que já amanheceu O importante é que tá pronto também É isso aí, rapaziada Ó, se você curtiu, deixa seu like O canal da Gê tá aí O primeiro link é na descrição Ela foi a criadeira disso aqui E agora nós vamos dar um Gê no banco É, só mesmo Vou encerrar esse vlog por aqui Você curtiu, Pânia? Sim Pra mim foi totalmente diferente Já tá meio desmanchando, né? Porque já faz um tempinho que tá pronto A gente tava produzindo o principal conteúdo Que era basicamente pro conteúdo da Gê e tudo mais Mano, espero que vocês tenham gostado, rapaziada Amanheceu E eu tô aqui, ó Oringão, filhão E na toa Se inscreve no canal E vem com nós Que, mano, cada dia que se passa É uma incógnita diferente nesse canal aqui E é isso, rapaziada Eu, Aishu, vou enganar Aquele beijão Aquele abraço Até amanhã E falou, rapaziada É nóis Mano Mano Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.